Salve, salve rapaziada, MC Joby boladão, prévia, música nova, bem pesada, tamo junto Vai segurando Ela no baile de favela, aqui ela se envolve Vem jogando, vem boneca que o papai tá com fome Vem jogando, vem boneca que o papai tá com fome Vem jogando, vem boneca que o papai tá com fome Tá, 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 é hoje que o couro come São cinco criapos homens Tá, 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 é hoje que o couro come São cinco criapos homens, são cinco criapos homens Se ela ficar, é hoje que o bicho come Se ela ficar, é hoje que o bicho come Ela no baile de favela, é ela que ela se envolve Vem jogando, vem boneca que o papai tá com fome Vem jogando, vem boneca que o papai tá com fome Tá, 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 é hoje que o couro come Tá, 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 são cinco criapos, homem Tá, 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 é hoje que o couro come Tá, 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 eu fico criapos, homem Se ela ficar, é hoje que o bicho come Se ela ficar, é hoje que o bicho come Pesadente de obboladão